Música Fala visualizadores do vídeo, beleza? Guilherme Zins com mais um vídeo Bom, faz mais ou menos dois anos que eu comecei com o projeto cabaça isca Para captura de abelhas apes melíferas europeias E é claro, nesses dois anos de teste, publicação de trabalhos E demonstração de algumas fotos e vídeos para o pessoal Muitos se interessaram nessa ideia da cabaça isca E é claro, somente agora eu estou fazendo um vídeo para disponibilizar para vocês Como que é feita a isca na cabaça, que é o fruto da Lagenara Cicerária Para que vocês possam então acompanhar e fazer em seus próprios apiários E utilizar essa técnica para que você venha capturar seus próprios enxames Num método mais eficiente e também mais em conta Principalmente para apicultores que estão entrando no ramo da apicultura Bom, e o objetivo deste vídeo é demonstrar para vocês Como que é a técnica de utilizar o fruto da Lagenara Cicerária Que é conhecida aí como porongo Nas regiões do sul do Brasil E como cabaça na maioria das outras regiões Bom, primeiramente eu gostaria de passar para vocês o link De onde vai estar o meu trabalho Que eu fiz, o primeiro trabalho que eu realizei Que é o relato de experiência demonstrando como que é o método da cabaça isca Eu publiquei esse relato de experiência pelo congresso de agroecologia Há dois anos atrás E eles aceitaram Eu fui lá, apresentei o trabalho E depois de então eu só vim cada vez mais aperfeiçoando Esse novo método, essa nova isca Para que eu pudesse passar para vocês realmente Mais um método de isca para capturar abelhas apis melíferas Então agora vai estar aparecendo na descrição Vocês cliquem, leiam o relato de experiência Depois voltem aqui para o vídeo Então acompanhem com a gente aí Bom pessoal, por que eu tive a ideia de confeccionar as cabaças Que eram utilizadas antigamente para levar água para as roças Para a utilização de cuias para colocar alimento Enfim, eu estava um dia caminhando na plantação de cabaças Tinha vários frutos secos no chão E eu se deparei com quatro cabaças Que estavam rachadas Apodrecendo E tinha abelhas apis melíferas Uma das fotos que eu tirei Vocês estão visualizando agora na imagem Capturou a abelha sozinha Nas cabaças E por eu ter encontrado quatro Que tinham as abelhas apis melíferas Eu tive a brilhante ideia de confeccionar as cabaças E realizá-las como isca Porque alguma coisa Naquela hora eu vi que essas cabaças tinham de diferente E após isso eu peguei dez frutos da cabaça E instalei no campo os dez frutos Juntamente com os núcleos de captura Que é o método que a maior parte dos apicultores utilizam Só que nos núcleos eu não tinha muito sucesso na captura Era lá uma vez capturava a abelha apis melífera Até eu me assustei quando eu fiz a instalação das cabaças Porque num raio de mais ou menos 30 dias a 35 dias Eu instalei dez cabaças Em um lugar que tem água em abundância Florada também E nesse prazo de 35 dias 30 a 35 dias As dez cabaças tinham capturado a abelha Eu fiquei totalmente surpreso Por essa grande captura que se realizou nas cabaças Eu instalei todas desse mesmo jeito aqui Amarrado sobre uma árvore Fiz os furos lá na lateral O poste transversal E a janelinha Que vocês vão visualizar agora Na confecção da cabaça E a partir de então Eu não parei mais de confeccionar cabaças E utilizá-las como isca E daí então Até hoje Após dois anos da criação E com as publicações que eu realizei Eu só utilizo esse método Aí muitos me perguntam Ah, por que eu vou deixar de utilizar O método convencional Que é os núcleos de captura Que é muito mais fácil Depois de transferir para colmeia Que é só retirar os quadros E transferir para colmeias padrões Da angstrot Para utilizar a cabaça isca Todos que me perguntam Eu sempre digo a mesma coisa A cabaça Mesmo depois de capturar o inchano E for mais difícil de você realizar a transferência Porque você vai ter que abrir ela Você vai ter que retirar os favos de cria Os favos de mel Vai ter que passar para um núcleo Ou uma colmeia padrão Então assim realizar a transferência A diferença mais marcante Pessoal É que a cabaça Ela pode ser instalada em qualquer lugar Ela é muito leve Que é uma das características Que se difere do núcleo Ela é muito leve E você pode instalar ela sempre Em galhos de árvores Que é os locais Onde mais as abelhas europeias Se instalam Principalmente para procura de nova moradia Elas chegam mais ou menos à tarde Faz o seu bolo de abelhas E aí nesse bolo de abelhas Um número de abelhas Sai em a procura de uma nova moradia E aí então É muito mais fácil Para elas acharem a cabaça Esse é um dos fatores E o outro fator Que eu consegui assimilar É que a cabaça Ela tem um cheiro forte Quando você faz o primeiro corte dela Ela tem um cheiro Que pode se comparar Com o cheiro de madeira E madeira Ou árvores ocas Atualmente está cada vez mais Escassa na natureza Desmatamento Por tudo né Então utilizando o feromônio Mais a lâmina de cera Mais o cheiro Característico da cabaça Esses três juntos Formam então Um aroma Que é muito atrativo Para as abelhas ápice melíferas Então pessoal Eu vou sempre indicar Agora que eu estou fazendo Esse vídeo Que é realmente Para indicar Porque eu passei dois anos Fazendo testes Para realmente Para comprovar Não foi só esse trabalho Que vocês leram aí Da captura de abelhas ápice melíferas Em cabaças Que me contentou De demonstrar E realizar essa isca Para as abelhas ápice melíferas Esse método Eu achei muito em conta Principalmente Para apicultores iniciantes Que querem obter Menor gasto Em compra de materiais E adquirir mais enxames Com rapidez A cabaça Seria uma ótima ideia Porque ela não é muito caro Para você confeccionar Uma cabaça E transformá-la como isca Do que se você for adquirir Os núcleos de captura Os núcleos de captura Você pode adquirir eles Depois de você obter Os seus enxames Na hora que os seus enxames Estiverem já produzindo Aí vocês obtêm O núcleo Então para fazer As suas transferências Enfim Então pessoal Acompanhe agora Como que é a confecção Da cabaça Desde o início Até o produto final Para depois ser instaladas No cerrado Ou nos locais Onde vocês realmente Determinam Que tem foco De abelhas ápice melíferas Então acompanhe aí agora Como que é a confecção Da cabaça isca E não esqueçam Leia um relato de experiência Para tirar todas as suas dúvidas Bom pessoal Então vamos para a preparação Da cabaça isca Para depois introduzi-la No campo Para captura de abelhas ápice melíferas Método cabaça isca Desenvolvida aí por mim Há uns dois anos Então vamos lá Antes eu vou só medir aqui Para mostrar para vocês O padrão De largura e altura Da cabaça Essa aqui É uma cabaça pequena Que ela está aqui com Mais ou menos 74 cm de largura E Mais ou menos 36 cm de altura Essa é uma cabaça pequena Eu já introduzi cabaças Já coletei cabaças Lá na plantação Que tinha mais ou menos Uns 96, 98 cm de largura Por 45 cm de altura Então varia muito Na plantação você pode retirar Frutos pequenos Menores do que esse Ou maiores do que esse O que depende muito aí Da genética da planta Também do fruto Então vamos fazer o recorte Para vocês visualizarem Eu vou fazer primeiro Uma tampa Que vocês visualizaram Em um vídeo anterior Uma tampa Para uma janelinha Uma portinha Para que? Para facilitar a visualização Das abelhas E de quantos favos Elas estão fazendo Quando capturar O enxame das abelhas Aps melíquera Vou fazer um corte Transversal Que é para quando For realizar a transferência Para a colmeia padrão Não ter que quebrar A cabaça Para transferir Você simplesmente Desconecta Os três arames laterais E aí Consequentemente Transfere o enxame Volta a colocar As duas partes Com loção E cera E volta a colocar Para capturar abelhas Que aí vai capturar Mais rápido ainda Porque já vai estar Com o cheiro Mais concentrado Da própria Da abelha Aps melíquera Com o cheiro Da cabaça Então vamos realizar O corte Eu vou realizar O procedimento Totalmente manual Que foi como Comecei o projeto Quando eu comecei A ideia Utilizando Uma pequena Lâmina de cegueta Vocês podem estar Utilizando também A serra tico-tico Que vai Facilitar muito Então eu vou Utilizar o método manual Pronto A janelinha Ou portinho Eu já acabei De recortar Sempre vai estar Com as sementes E essa polpa Seca Do próprio Fruto Da cabaça Aí Como que vocês Vão realizar Então o procedimento Para que a janelinha Abre igual Uma janela Mesmo Vocês vão fazer Dois furos Um furo Pequeno Aqui Que vocês podem Fazer Ou com faca Igual eu estou Fazendo nesse procedimento Ou vocês podem Utilizar Furadeira Com um Com a broca Bem fina E fazer Então o furo Desse lado Da lateral Da cabaça Com o lado Da portinha Então você faz Um furo aqui Mais ou menos Aqui em cima E outra aqui embaixo Aí você vai Então introduzir O arame O arame é número 22 ou 24 E vai fazer Então a conexão Para ela abrir Igual uma janelinha E aí de cá Você só faz Um furo daqui Mais ou menos Um centro Para amarrar A janelinha Para mantê-la Fechada Enquanto Captura Ou enxando Então agora Vamos realizar O corte Transversal Que você Começa Na base Da janelinha E aí você Rudeia toda A cabaça E vem Para o outro lado Separando as duas partes Então vamos começar Esse corte Pronto Separei As duas partes O que vocês vão Fazer depois Limpar tudo Tirar toda Essa Copa Seca Da cabaça Do fruto Da janela Cicerária Deixar ela Totalmente Limpa Bom Eu não vou Limpar totalmente Que eu preciso Ganhar tempo No vídeo Bom Depois de ter Feito Esse procedimento Ter feito O procedimento Anterior Da Da conexão Para fechar A janelinha Da Da cabaça Vocês Vocês vão Então Realizar Vou encaixar Do jeito Que estava E vão Realizar Então Três furos Ou pode Colocar Mais Eu coloco Sempre três Fica fácil Depois de tirar Vocês vão Furar Na parte De baixo E na parte De cima Um Um Aqui Caso Vocês Fizerem Três Outra Aqui E o Outro Aqui Perto Da Janelinha Depois de fazer Esses três furos Vocês vão Passar O arame Número 24 22 Entre A parte De baixo A parte De cima E por Essa janelinha Você Pelo lado De dentro Faz a Passagem Do arame Nas duas Nos dois furos E aí Pelo lado De fora Você aperta Pode ser Um alicate Normal Ou alicate Comum Como vocês Preferirem Utilizar Então Vocês vão Fazer A conexão Dos três Arames Para deixar Bem fixo É claro Antes de fazer Isso Eu já ia me Esquecendo Vocês vão Fazer Um seguinte Corte Não sendo Na parte Da janelinha Nas laterais Nas laterais Da cabaça Na parte De baixo Você vai Fazer Você Serra Nas laterais E faz Esse Quebra Esse pedacinho Para deixar Como se fosse A entrada Das abelhas Depois De ter feito Esse corte Soldado As duas partes A janelinha O que Vocês vão Fazer Então Por último São duas Coisas Por último No fundo Vocês vão Fazer Um furo Maior Bem maior Mais largo Não precisa Ser tão Grande Para que Pessoal Caso Vier chuva A cabaça Poderá Entrar água Nela Por esses Cortes Então Para ela Não acumular Água Você faz Esse furo No fundo Aí a água Escorre E não Acumula Água E vocês Então Vão Se preferirem Eu costumo Fazer Sempre assim Faça um Furo Mais ou Menos Aqui Abaixo Dessa Cuia Mesmo Um Do lado De cá E o Outro Do lado De cá E passa Um arame Mais grosso Do que Esse arame Número 24 Acho Que é O número 18 Vocês Passam Ele De um Lado De outro Deixo Mais ou Menos Uma Altura De uns 20 A 30 Centímetros Para você Amarrar Entre As árvores Como vocês Viram No vídeo Anterior Para servir De apoio Ou vocês Podem Amarrar Por aqui Debaixo Para ficar Fácil De colocar A lâmina De cera Dentro Da cabaça Então você Coloca A lâmina De cera Por dentro E aí você Prende ela No arame Que vai Passar As duas Laterais Para você Amarrar Na árvore É mais fácil Então Depois de ter Confeccionado Então a isca A cabaça Isca O procedimento De instalação É do jeito Que vocês Preferirem Então é isso Pessoal Eu agradeço A atenção De todos Qualquer dúvida Que eu não Consegui esclarecer Nesse vídeo Podem Deixar Nos comentários Entrar Em contato Comigo Que a gente Tira As suas Dúvidas Novamente Dizendo Pesquisem E leiam Sobre O relato Experiência Que eu fiz Sobre Essa Isca Que eu Consegui Visualizá-la E consegui Tive A brilhante Ideia De fazê-las Como isca Tendo Então Mais uma Isca Para você Realizar Para as suas Abelhas Europeias Um método A mais Então é isso Muito obrigado Fiquem todos Com Deus Até a próxima Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Dá aquele like Para ajudar na divulgação E Favorite o vídeo Para que você Reveja mais tarde E compartilhe com seus amigos Muito obrigado Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON